No dia 16 de outubro, teve lugar na Assembleia Municipal uma palestra intitulada Prevenção de Doenças Cardiovasculares. Uma iniciativa do Gabinete Sénior contou com a presença de Luís Negrão da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Luís Negrão referiu que hoje viver ou morrer não é uma questão de sorte, mas de comportamentos, alertando que o tabagismo, a inatividade física e os erros alimentares são as principais causas das doenças cardiovasculares, o AVC ou o enfarte são as consequências mais nocivas destes comportamentos errantes que, em muitos casos, levam à morte. Informados, os sénios podem viver mais anos e com mais qualidade de vida, foi a mensagem deixada pelo Gabinete Sénior que, com esta e outras iniciativas promovidas ao longo do ano, procura combater o isolamento e privilegiar o convívio entre os idosos do Conselho.